1, 2, 3 Ela já sabe bem Quer jogar um joguinho Cola de pequeno Mas sua moral não tem Você fica babando por trás Vai olhando Mas é só isso que tem Então pode colar Falei pra você Já tá na hora Tem que o vamos perder E a gostosa amar Gosta de rebolar Se chamar ela vai Não tem que me mostrar Sabe o que faz É linda de todos os jeitos Por dentro Fora e por trás É gostosa amar Gosta de rebolar Amar ela vai Não tem que me mostrar Sabe o que faz É linda de todos os jeitos Por dentro Fora e por trás Tô pensando em você Mas é É difícil de esquecer Suas coisas Sua pegada Tenho isso Eu não quero nada Eu tô lembrando de você É A gente quer Revenço Suas coisas Sua pegada Tenho isso Eu não quero nada Quer chegar Quer jogar Na garota Você vai errar Você vai lá Com esse corpo Que alucinar Quando o skator É difícil de apagar E agora Você quer falar Quer chegar Na garota Você vai errar Sai pra lá Quando o clima esquentar Quando não é aberta É só colar É gostosa amar Gosta de rebolar Se chama ela vai Não tem que me mostrar Sabe o que faz É linda de todos os jeitos Por dentro Fora e por trás É gostosa amar Gosta de rebolar Amar ela vai Não tem que me mostrar Sabe o que faz É linda de todos os jeitos Por dentro Fora e por trás Se você fizer assim Não vou querer parar Sempre vou querer pegar Só não vou me apaixonar Se você fizer assim Não vou querer perder Vou deixar acontecer Mas sempre comprometer Vamos lá gente Rodrigo Júnior Vamos chegando Tamo junto Quinta-feira tem live Com a Vitória Aguarde Tamo junto Live família É nóis Bora Beijo